Vinho tinto, bebida, deixa de ser a queridinha da medicina. Nada como um dia após o outro e uma pesquisa após a outra, né? Por muito tempo, médicos, especialistas na área de saúde, recomendavam ali uma taça de vinho, porque faz bem, tem flavonoides, reverastrol e por aí vai, né? Agora, outra pesquisa mostrou que, na verdade, não se deve consumir nenhuma taça já tínhamos, eu já tinha publicado isso na revista Vida e Saúde, como editor, né? Aqui está a capa, alguns anos atrás, nenhuma gota, né? Já estava confirmado, uma pesquisa feita em 165 países, que a hormonização do álcool, ela é nociva, até cancerígena. Então, realmente, essa coisa de beba com moderação é uma falácia. É uma fake news, digamos assim, na área de saúde, porque nenhuma gota de álcool é saudável. E agora, o vinho também ficou na mira. Por cerca de duas décadas, a bebida foi aclamada como boa para o coração, mas, recentemente, isso mudou. Em um episódio de 1991, do 60 Minutes, programa jornalístico da rede americana CBS, o correspondente Morley Safer perguntou como os franceses desfrutavam de alimentos ricos em gordura, como pâté, manteiga e queijo, brie, e ainda tinham taxas mais baixas de doenças cardíacas do que as pessoas nos Estados Unidos. A resposta a ele, a esse enigma, a explicação para o paradoxo, pode residir neste copo de convidativo, disse Safer, erguendo um copo de vinho, de vinho tinto, para os telespectadores. Isso em 1991. Segundo Safer, os médicos acreditavam que o vinho tinha um efeito de limpeza que impedia que as células formadoras de coágulos sanguíneos se arrastassem às paredes das artérias, agarrassem às paredes das artérias. Isso, segundo um pesquisador francês, que foi destaque no segmento, poderia reduzir o risco de um bloqueio e, portanto, de um ataque cardíaco. Na época, vários estudos apoiavam essa ideia, disse Tim Stockwell, epidemiologista do Instituto Canadense de Pesquisa sobre o Uso de Substâncias. Os pesquisadores estavam descobrindo que a dieta mediterrânea, que tradicionalmente incentivava um ou dois copos de vinho tinto com as refeições, era uma forma saudável de comer, acrescentou. E isso foi sendo espalhado pelos médicos, pelos nutricionistas e tudo mais, caiu no senso comum, inclusive. Mas foi só no segmento 60 Minutes que a ideia do vinho tinto como bebida virtuosa e saudável se tornou viral, disse o especialista. Um ano depois da exibição do programa, as vendas de vinho tinto nos Estados Unidos aumentaram 40%. Levaria décadas para que o brilho do halo de saúde do vinho desaparecesse. A possibilidade de que uma ou duas taças de vinho tinto pudessem beneficiar o coração foi uma ideia adorável que os pesquisadores abraçaram, disse Stockwell. Isso se enquadra no conjunto mais amplo de evidências da década de 90, que ligavam o álcool para a saúde. Num estudo de 97, que acompanhou 490 adultos nos Estados Unidos, durante nove anos, os especialistas, os investigadores, descobriram que aqueles que relatavam ter consumido pelo menos uma bebida alcoólica por dia tinham 30 a 40% menos probabilidade de morrer de doenças cardiovasculares do que aqueles que não bebiam. Eles também tinham cerca de 20% menos probabilidade de morrer por qualquer causa. No ano 2000, centenas de estudos chegaram a conclusões semelhantes. Achei que a ciência estava na moda, disse Stockwell. Mas alguns pesquisadores vinham apontando problemas com esse tipo de estudo desde a década de 80 e questionando se o álcool era responsável pelos benefícios observados. Será que era o álcool mesmo que estava beneficiando as pessoas? Talvez elas, as que bebiam moderadamente, fossem mais saudáveis do que aquelas que não bebiam porque eram mais propensas a ser educadas, ricas, fisicamente ativas e mais propensas a ter um seguro de saúde e a comer mais vegetais, diziam. Ou talvez, acrescentaram os pesquisadores, fosse porque muitos dos não bebedores nos estudos eram de, na verdade, ex-bebedores, que haviam parado porque desenvolveram problemas de saúde. Eram variáveis que não foram consideradas. Kay Middleton, Fillmore, pesquisadora da Universidade da Califórnia, São Francisco, estava entre aqueles que pediam mais escrutínio na pesquisa. É incumbência da comunidade científica avaliar cuidadosamente essa evidência, escreveu ela em um editorial publicado em 2000. Em 2001, Fillmore persuadiu Stockwell e outros cientistas a ajudá-la a examinar os estudos anteriores e reanalisá-los de maneiras que pudessem levar em conta alguns desses vieses. Stockwell se lembra de ter dito a Fillmore que morreu em 2013, abre aspas, trabalharei com você nisso, mas eu estava realmente cético em relação a tudo isso, revelou. No fim, a equipe encontrou um resultado surpreendente em sua nova análise. Os benefícios anteriormente observados do consumo moderado de álcool haviam desaparecido. Suas descobertas, publicadas em 2006, foram manchete por contradizerem a sabedoria predominante. Estudo coloca em ponto final na crença, um ponto final na crença, de que um pouco de vinho ajuda o coração, relatou o Los Angeles Times. Isso incomodou muitas pessoas, óbvio, né? Disse Stockwell, a indústria do álcool deu grandes passos e gastou muito dinheiro para neutralizar essa mensagem um tanto desconfortável que estava surgindo. Mais ou menos o que a indústria do cigarro fez, tentando aí refutar pesquisas e mais pesquisas que foram surgindo, mostrando os malefícios do tabaco. Aqui não é diferente. Poucos meses depois, um grupo financiado pela indústria havia organizado um simpósio para debater a pesquisa. E eles convidaram Fillmore. Em notas que Stockwell guardou, Fillmore escreveu que a discussão estava acalorada e intensa, a ponto de eu sentir que precisava tirar meu sapato e bater na mesa. Quando dois organizadores do Congresso publicaram um resumo do simpósio que dizia que o consenso do Congresso era que o consumo moderado de álcool estava associado a uma melhor saúde, Stockwell disse que Fillmore estava furiosa porque suas opiniões não foram apresentadas. Desde então, muitos estudos, incluindo um que Stockwell e seus colegas publicaram em 2023, confirmaram que o álcool não é a bebida saudável para o coração que se acreditava. Em 2022, pesquisadores relataram notícias mais graves. Não apenas não havia benefício cardiovascular em beber álcool, mas isso também poderia aumentar o risco de problemas cardíacos, disse a médica Leslie Shaw, a médica cardiologista da Cleveland Clinic. Hoje, cada vez mais pesquisas mostram que até mesmo uma dose por dia pode aumentar a probabilidade de desenvolver condições como pressão alta e um ritmo cardíaco irregular, sem falar no câncer, ambos os quais podem levar a AVC, insuficiência cardíaca ou outras consequências para a saúde. Olha só, há 85 anos, a revista Vida e Saúde, da qual seu editor, defende a mesma bandeira, da abstinência total de álcool. Por algum tempo, éramos vistos como extremistas, que exagero, não poder beber nem socialmente, mas é como eu disse, nada como um dia após o outro e uma pesquisa após a outra para confirmar que, de fato, aquilo que Deus orientou em sua palavra e que Ellen White já falava também lá no século XIX é algo seguro, é uma forma segura de nós nos guiarmos. Então não espere que outras pesquisas se acumulem para rebater, por exemplo, o consumo do café, consumo de outros alimentos e substâncias que são maléficas à saúde. Tome a decisão agora. A revelação já foi feita, nós conhecemos isso, já está escrito, a Vida e Saúde se pauta por esses chamados remédios da natureza e eles funcionam, eles dão saúde, dão longevidade. Então, sejamos espertos, né? Não esperemos que as pesquisas humanas confirmem o que já sabemos. Coloquemos em prática o que nós sabemos. É o caminho seguro.